Perebinha nas nuvens, o time subiu, o Perebinha decidiu e agora é Série A do Campeonato Brasileiro. O vice-artilheiro da Série B promete que na Série A o negócio vai ser ainda mais enlouquecido. Perebinha, 18 anos completados agora, 37 jogos disputados, 71 de over e vamos que vamos pra segunda temporada com 4 habilidades especiais. Times que caíram e subiram, o Fogão Vasco Cruzeiro e o Sampaio Série A, Chape, Fortaleza, Furacão e Grêmio na Série B. Janela acaba de abrir e a expectativa é, Perebinha sai do Sampaio ou renova o contrato? Então fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo do Perebinha e saca só, Eu tô vendo vocês comentarem bastante aí que ele deveria ser um meia atacante, já que centroavante tem bola pelo alto e a gente não ganha uma devido a baixa estatura. E um meia atacante começa jogadas e sim, ele pode chegar pra fazer o gol e até ser artilheiro. Tá bom então, vamos treinar cara, meia atacante a partir de agora. 84 dias é o tempo que tão pedindo aí pra gente adquirir essa habilidade. Tá ligado hein, o penteado da vez não é do Ronaldinho Gaúcho e sim do Ibrahimovic. O Koki de Samurai que ele usou muito tempo, não sei se tá usando atualmente, mas é o que a gente vai pegar agora. E a nossa patrocinadora Puma tem várias opções, já usamos alguns jogos dessa vermelha, vamos agora a branca com detalhe e o logo da marca em vermelho. Salve, salve manos, bora começar a segunda temporada e jogando a Copa do Brasil. Estreia contra o Brusque, ainda estamos no Castelão do Ceará e não Castelão de São Luís do Maranhão. Vamos corrigir essa parada um dia, nem que a gente tenha que fazer o estádio do zero, cara. E se tu ama a série, tu sabe né, já chega, explode o botão do like e se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho se não ativou. Me siga lá no Instagram, troca uma ideia marota e confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual, mas com uma pegada diferenciada. Bola com o Perebinha, aí tem que jogar velho, boa, Pimentinha devolve o Perebinha, manda por cima, bola de qualidade hein. O Pereba chegou, cruzamento veio, aberto bola, voltou, pingou no Pereba, na hora de bater foi desarmado. Pereba vem pedindo, encosta, distribui ela no Pimentinha, manda por cima, Pimenta, Pimenta, mandou por baixo, tá de boa, Perebinha pro meio da área. E a defesa do Brusque, bati cabeça, quase deu ruim pra eles. Bola por cima demais, mas deu bom, sobrou pra ele, bati pro gol recuando, eu tinha que ter tocado ali no capitão. Lateral não tem impedimento, então tá de boa. Perebinha recebe essa, vamos encarar, ele ainda não tem habilidades de drible, mas tem aquela penteada na bola. Bola, cruzamento não deu ali, voltou de novo, ele pede em profundidade, vem Pereba, vem Pereba, corta o primeiro, rola pro meio da área. Escanteio pro Sampaio, escanteio pro Brusque, bola na área, tirou a defesa. O time que revelou gera, vai... Tem jogada dos caras, a batida no canto esquerdo do Mota. Bola lançada pro Perebinha, vai chegar na frente do Jansson, ele domina, chegou, linha de fundo. A bolera ali no Pimentinha. Zagueirão salvou em cima, vamos ficar aqui de fora da área pra pegar essa sobra. A altura não dá pra uma bola aérea. Vai pingar aqui, mano, olha o gol, defendeu. E o Pimentinha, que é baixinho, conseguiu cabecear. Eu acho que dá pra gente tentar também, né, mano? Se o Pimentinha conseguiu, outra, outra bola. Aí o Pereba escapa, protegeu, rolou, pediu de volta, dominou, mandou, com desvio. Juan Carneiro é o goleiro. Aí, Pereba, já armando o jogo, já treinando jogar como meio atacante. Distribuiu na moral, vamos ver o cruzamento. O cara não cruza, manda no Pimenta. Ô, no Perebinha, ô, no Perebinha. Vamos lá, Pereba, levantou, desvia da marcação. O toque é bom, bola pinga, vai, mano. Volta no Pereba. E acaba o jogo. Jogando em casa, o Sampaio empata com o Brusque. Mas jogamos muito, cara. Criamos várias chances, o Perebinha armou algumas boas jogadas, mas não deu gol, né? Agora, bora encarar os caras lá no Brusque, no estádio do Brusque. Tá aí, mano, a torcida até levantando das cadeiras, estádio Augusto Bauer, onde o nosso querido goleirão Gera, da série de rumo de goleiros, que infelizmente já terminou com quase 140 episódios. Ele começou sua carreira aqui, mano. Esse estádio tem tradição pra gente aqui no canal, mas agora é hora de eliminar o Brusque. Vamos acreditar, bola rolando, Perebinha no ataque. Bola sobrando aí pro Pereba. Contra-ataque pode ser bom, hein? Esticada ali, vamos acompanhar a jogada. Tem marcação em cima do Pereba, agora a gente acha um espaço. Volta, volta, na boa, na boa. Perebinha invadiu a área, rolou, mano. Essa bola é de endereço. Volta de novo o Sampaio, recupera a batida. É gol, gol do Sampaio. Ronei, camisa número 19. Deve ser parente do Roy Cachote, hein? Olha a bola sobrando. O Pereba ia dar uma assistência perfeita, mas ele, mano, brigou depois da sobra. E um chutaço no cantinho. O Perebinha já aparece ali, vamos distribuir. Lançamento de muita qualidade do Pereba, pediu pra trás, dominou, bateu, olha o gol, defendeu. E ela chora, chora e não entra. Sem mais Sampaio nessa ligação direta, pelo amor de Deus, hein? Que passe ele quis fazer. E acaba o jogo, fim de papo. Não deu pra fazer muita coisa, mas vencemos e avançamos aí pra próxima fase. Quis o destino que o nosso adversário fosse e é o São Paulo, novamente, assim como foi na estreia, né, mano? Se eu não me engano, na primeira temporada, aliás, no segundo jogo, realmente. Então é isso, o primeiro jogo, mando de campo pra gente. Bora encarar o São Paulo. O Perebinha no esquema. Bola rolando. Agora o jogo é mais difícil. Bora, bora. Aí domina o do Pereba. Tem jogador na direita. Bola aí com o nosso Latera. O ponto é o Pimentinha. Devolveu pra ele. O Pereba passou. A jogada pode fluir. Vamos encarar. O Arboleda já veio. Toque pra trás. E o gol. Quase, quase. E acontece. Boa jogada tramada ali. Perebinha aparecendo na direita. Cortando o Arboleda. E mandando pro chute, cara. Ia dar trabalho pro goleiro do São Paulo. Vamos ficar na área. A gente nunca ficou aqui pra tentar um cabeceio. Vai que sobra uma bola. Vem cruzamento. O Perebinha subiu. Ganha ali o Igor Gomes. Outra sobra. Aí no Pereba. Vamos lá, Pereba. Ameaça. Vai bater de canhota mesmo. Em cima da zaga. Aparece de novo. Pede essa. Distribui, Pereba. Boa. Vamos. Vamos, time. Vamos. Na frente. Ah, na frente, cara. Ele mandou no contrapé. São Paulo já começa pressionando a tentativa do chute ali. A defesa do Sampaio afasta. O Perebinha já vem pra começar essa jogada. Vamos tocar lá no ponta direita. Aqui tá livre. Encosta o Pereba também. É o Pimentinha ali na direita. O Perebinha dispara. Manda por cima. Ai, velho. Essa que era por cima. O Wellington tira. E quase, quase. E o São Paulo chegou pra bater com o Igor Gomes. O Mota tá ligado. Bola no peito. Vai, Pimenta. Passa aí, todo mundo. O Perebinha já viu o Pimentinha lá na direita. O passe era pra ele. Voltou ainda. Sampaio. Pereba. 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 Oh, Nadisson. Tirou meu gol, seu vacilão. Bateu nele. E essa bola tinha endereço. O Perebinha pega a sobra. São dois marcando. Ele tá impedido. Não tá mais. Ah, ele tava. Ele tava. Eu fiquei meia hora esperando esse corno sair do impedimento. Mas ele tava e muito. Esse canteio pro São Paulo. Bola curta agora. Levantada. Afastou a zaga. Perebinha pega pro contra-ataque. Vamos esperar os caras. Apareçam todos. Vamos de pé em pé, cara. Boa. Vai lá, Pereba. Na esquerda é top. Na esquerda é top. Manda pro pai. Perebinha. Traz ela no meio. Boa no Pimentinha. Devolveu pro Nadisson. Não é rede. Tem bola lá dentro. Nadisson. Gol do Sampaio Correia. 1 a 0 pra cima do São Paulo. Jogada que foi fluindo. Foi fluindo. Até balançar a rede do adversário. Nadisson. Tem escanteio pro São Paulo. O Lisieiro levantou. Corta a zaga do Sampaio. O Wellington tá pegando a sobra ou não? Não, não. Pegou. Já tinha saído, cara. Lateral pra eles. Já cobrado. Aí tentativa com o Pablo. Vai pro Tudonado. Tricolor. Perdeu. Tentou um voleio ali o Luciano. Acaba o jogo. Gol desse cara aí. Agora é no Morumbi, mano. No empate a gente avança pra terceira fase. E moleque, tem oferta na tela. Tem oferta chegando pro Perebation. Lista de ofertas. O Bahia de Guto Ferreira tá querendo levar o nosso cara, hein? O nosso goleador. Ou quem sabe no futuro aí o nosso camisa 10. Oferta de 1 milhão e 800 mil pelo Perebinha. Primeira oferta milionária da carreira dele. Olha só, hein, velho. E tá com moral. O Bahia tá jogando, é claro, o Campeonato Brasileiro Série A. Mas não tá na Libertadores. Assim como o Sampaio, né? Tá na mesma forma que a gente. Então é o seguinte. Estamos no último dia da janela de transferências. Temos que decidir ir pro Bahia ou ficar no Sampaio. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Porque vocês têm que decidir. Comente aí bastante, cara. Ou vai ou racha, hein, mano? Ou vai ou fica no Sampaio. Olha o meu modo de ver, cara. Vocês decidem. Mas no próximo episódio eu dou minha opinião. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.